Gente, agora nós vamos falar do setor cultural, viu? Uma academia de dança aqui de Três Lagoas está promovendo uma oficina para adolescentes e jovens, viu? E as inscrições são de graça, são gratuitas e fazem parte dos recursos aí da Lei Adir Black. A repórter Kelly Martins, ela participa agora com a gente, traz informações a respeito dessas aulas, né? Dessas vagas. Kelly, é isso mesmo, a academia oferece várias vagas aqui para Três Lagoas. Bom dia pra você! Olá, bom dia novamente, é isso mesmo. São oferecidas 30 vagas para a oficina de dança Urbanidades da Companhia de Dança Cauã de Três Lagoas. As inscrições, elas estão abertas e podem ser feitas pela internet. Quatro aulas serão realizadas nos dias 20 e 27 de fevereiro. Depois, nos dias 6 e 13 de março, sempre no período vespertino. Para participar, então, a idade mínima é de 12 anos. A oficina gratuita de dança faz parte dos recursos da Lei Aldir Blanc, que beneficia essas entidades e espaços culturais para a manutenção desses locais. E outras oficinas, cursos também são oferecidos na cidade por conta da lei. O diretor de cultura explica como é disponibilizado, então, esse benefício em um trecho de uma entrevista. Vamos acompanhar. Beneficiados da Lei Aldir Blanc estão aí realizando as suas atividades de contrapartida do recurso recebido aí no ano de 2020. Vale ressaltar que nós recebemos um pouco mais de R$ 838 mil, né, da Lei Emergencial Cultural, e nós já distribuímos esse recurso total já no ano de 2020. Os centros de dança, os espaços de cultura existentes, inscritos aí para receber o recurso da Lei Emergencial Cultural, eles estão aí com vagas abertas e já realizando as atividades de aulas de dança, aulas de dança de salão, aula de balé, aula de jazz. Dos 50 beneficiados, já temos aí os primeiros já executando os seus projetos, que já estão aí com as suas inscrições em andamento. E vale acompanhar o site da Prefeitura Municipal, que tem toda a informação e qualquer dúvida, nós estamos aqui à disposição para esclarecimento. Vale também acompanhar a página da Diretoria de Cultura, que tem toda a divulgação, tá, e qualquer dúvida também estamos aqui à disposição pelo telefone 3929 9984. Então esses cursos são gratuitos, tá, para toda a população que esteja interessada e as vagas são limitadas. Só reforçando então a informação, as pessoas interessadas devem acessar o site da Prefeitura para buscar mais detalhes sobre os cursos oferecidos pela Lei Aldir Blanc, mas as inscrições devem ser feitas nos espaços que oferecem as vagas.